Música Alô, alô, amigas e amigos do canal A Meu Por Hora com o Rodrigo Matari Estamos chegando com mais um vídeo nessa terça-feira Agora para falar da Fórmula Indy Eu sempre fazia vídeos antes de cada etapa Prévias das corridas Mas como o campeonato acabou no último domingo Com o GP de Laguna Seca Vamos de pós-prova Para analisar essa última etapa Que a gente está tendo aí as imagens na nossa tela E a merecida conquista do Will Power Aí alguém poderá ouvir o comentarista O dono do canal Falar sobre a merecida conquista do Will Power Olhando para os resultados Com apenas uma vitória em 17 corridas E aí eu respondo Sim, é um título merecido Por quê? Porque foi a melhor versão de Will Power dos últimos anos A melhor versão desde 2014 Quando ele foi campeão pela primeira vez da Fórmula Indy Um intervalo bem grande Entre o primeiro e o segundo título do piloto australiano de 41 anos Que no sábado, véspera da corrida Quebrou o recorde de pole positions do Mário Andretti Então o Will Power é um piloto de números superlativos Tem 41 vitórias 68 pole positions Quase 100 pódios E agora dois campeonatos É claro que ele ficou marcado por ter perdido Outras oportunidades de título Perdeu título para Dario Franchitti Perdeu título para Ryan Hunter Ray Quem diria que Ryan Hunter Ray foi o único Nos últimos anos A quebrar a sequência de títulos de Penske e Ganassi Dos últimos 15 campeonatos disputados Ganassi e Penske ganharam juntas 14 Com a Penske levando seu quinto título nesse período apenas Sendo que é o 17º da equipe na Fórmula Indy O 42º do time que tem 56 anos Ou mais de 60 anos Ou praticamente 60 anos de fundação Acho que é mais ou menos o mesmo período de existência Por exemplo, que é a McLaren A McLaren vai fazer 60 anos de fundação E a Penske também É mais ou menos isso aí Que o time de Roger Penske tem de existência E é uma equipe vitoriosa E provou isso nessa temporada Foram nada menos que nove vitórias Em 17 provas dos seus três pilotos Apenas uma do Will Power Mas um campeonato com grande regularidade Com muita constância Com muito menos erros Com grandes corridas de recuperação Tem três provas dele que são antológicas E a defesa da liderança E o posterior título conquistado Nesse domingo Numa corrida onde ele teve uma certa dificuldade Para manter o carro na pista Mas foi uma prova tranquila Por quê? Porque os adversários Não puderam fazer muita coisa Marcus Erickson não fez nada Além de se envolver em algumas colisões Alguns contatos Scott Dixon com um carro péssimo Durante todo o final de semana O Scott McLaren Correu pela equipe E fiquem de olho nesse cara Para 2023, viu? Esse vai dar trabalho Agora, o grande nome do GP de Laguna Seca Em que pese não ter ganho Nem a corrida Nem o campeonato Foi Joseph Newgarden Porque o que o piloto da Penske fez Do carro número 2 Largar da última fila Depois de errar no treino classificatório Fazer a corrida que faz E sair da última fila E chegar em segundo É obra É coisa para poucos O Alex palou com um carro Com um motor novo Deitou e rolou Ganhou com mais de meio minuto Uma vantagem absurda Numa corrida praticamente free caution Só teve uma bandeira amarela E 95 voltas Uma temporada que termina Com uma corrida Com 26 carros no fim 25 carros no fim Na verdade Só o Callum Aylott Abandonou a prova E 12 carros somente Na mesma volta do vencedor Na última etapa O passeio do Palou Uma recuperação histórica Do Joseph Newgarden Que vendeu caro Esse título E uma conquista Merecida Merecida Do Will Power Porque um campeonato Minha gente Não se faz só De grandes atuações Vitórias Você tem Dezenas de componentes Que ajudam Um piloto a ser campeão Além Claro De um equipamento Super competitivo Tem isso aqui Tem o mental Tem o amadurecimento E o Will Power Está maduro Hoje ele é um piloto maduro Deixou para lá Deixou para lá Deixou para trás Aquela situação De explosão Que vocês devem se lembrar De New Hampshire Onde ele mostrou O dedo do meio Para o diretor de provas Brian Bonhart Hoje estrategista Ou agora ex-estrategista Do Alexander Rossi Na equipe Andretti Então são fatores Que fazem um piloto melhorar E as perdas De campeonatos E tudo mais Acho que Todos esses momentos E que são muitos Já do Will Power No Team Penske Fizeram dele Um piloto melhor E ele mostrou A sua melhor versão Dos últimos anos E conquistou um campeonato Alá Scott Dixon Podemos dizer assim Um campeonato calcado Na base da regularidade Um campeonato calcado Na base De um potencial Fortíssimo Explorado Tanto que O Power E o Dixon Foram os únicos Pilotos Ao longo Desse ano De 2022 Que terminaram Todas as provas Na mesma volta Todas Mais de duas mil Voltas percorridas Pelos dois E o Dixon O único Dos últimos anos A terminar Todas as voltas Dos dois últimos campeonatos Ele fez isso Em 2021 E faz isso De novo Em 2022 No fim das contas O Palou Terminou a temporada Na frente do McLaughlin E na frente Do Marcus Erikson Fecha o ano Portanto Como o quarto Colocado Da série O Joseph Newgarden Foi um vice-campeão De certa forma Frustrante Mas de cabeça Muito erguida E o Scott Dixon Ainda tem Muita lenha Para queimar Veremos um campeonato Ainda melhor Em 2023 Tenho certeza De que a Fórmula Indy Não nos decepcionará No último ano Antes Da nova regra Técnica Dos motores Hibridizados Com os sistemas De baterias Com recuperação De energia Nos carros Da categoria E mais potência Serão 150 cavalos A mais Nos carros De 2024 Essas verdadeiras Bestas-feras Da Fórmula Indy Eu quero Terminar Este vídeo Agradecendo A todo mundo Do canal Por ter assistido O nosso conteúdo De Fórmula Indy A todo o público Que acompanhou Todas as nossas Transmissões Na TV Cultura E foram 18 corridas Foram 18 transmissões 17 etapas Mais a transmissão Do Fast 6 Da Indy 500 Esse ano Transmitido De forma inédita Agradecer A toda a equipe Técnica Da TV Cultura Todo o pessoal Da Fundação Padre Anchieta Toda a diretoria Ao Willi Herman Ao Carlo Ganser E um agradecimento Especial As pessoas mais próximas De mim Ao longo Desse período Desses últimos Dois anos Que a gente tem Trabalhado junto Eu não fiz A temporada completa Em 21 Mas essa foi A minha primeira Graças a Deus A gente resistiu Ao Covid As vacinas Tomem as vacinas Obrigado Vladir Lemos Diretor de Esportes Da Casa Obrigado Maestro Carlos Gomes Nosso coordenador De transmissões Obrigado Ao produtor Filipe Lesse E Meu muito obrigado Meu muitíssimo obrigado Ao meu parceiro De transmissão Jefferson Kern Esse craque Das transmissões Essa nova voz Essa grande revelação Das transmissões De jornalismo De automobilismo De esporte Enfim Jefferson Você é gigantesco E você vai longe Vai muito longe Eu te agradeço Muito pela parceria Pela paciência Se alguma vez Eu acabei Dando bancada Nas transmissões Ou não estava Muito bem Mas isso faz parte Nem sempre Nós estamos bem O tempo todo Mas eu queria deixar Esse agradecimento Que é de coração Para todos os meus Companheiros Todos os colegas E para todo mundo Da TV Cultura E em especial Também Principalmente Para você Para o público Espectador A gente se vê Se Deus quiser Com a próxima temporada Da Indy Olha Nessa quarta-feira Vai ter um bate-papo Especial com o André Dueck Meu camarada Que sempre está aqui No canal Tapete vermelho Para ele Para a gente falar De Fórmula Indy Vamos ver Se a gente traz O Hélio Castro Neves Para uma live Pós-temporada Para projetarmos 2023 E falar dos planos Do Homem-Aranha Com a equipe Maya Shank Racing Até a próxima Tchau, tchau Tchau